Fala pessoal, voltando aqui com a Gil e pelos captadores pode ser uma GRG-170 ou GRG-250. Tem os dois captadores aqui, aqui é a GRG-250 e esses dois, 170. Já fiz uma regulagem preliminar para poder tranquilizar o cliente com relação à alavanca. Então vamos lá, o que já foi feito. Prendi a tonalidade, ressoldei o captador do meio, mas eu inverti a fase, quis fazer esse teste e... Então é só inverter, vai ter que abrir de novo de qualquer forma. E já comecei a regulagem, como eu disse, olha a diferença na ação das cordas. Então, vamos só conhecer um pouquinho do som dela. E já comecei a fazer. E já comecei a fazer. Bom, vídeo inicial. Acredito que vai mudar bastante a regulagem depois de arrumar as oitavas e prendi o jack também, que estava super solto. Então, se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.